Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 que jogou no Camangôlia Galera, no episódio anterior, eu disse que nós íamos transformar esse cara em tributário Eu esqueci, né? Vamos mandar aqui, então Vamos transformar ele em tributário de uma vez por todas Isso, tá ok? Ele aceitou de boa, então provavelmente o Liberdesign dele é baixo Eu dei ele, Miau, tá aqui Aparentemente ele não... Ele pode me dar dinheiro, mas ele não pode me dar pontos Provavelmente ele está me dando dinheiro Primeiro, 5 do Catos, será? Não sei 5 Com 2 10 Perdão, 7 Com 4, 11 Juro que eu sei contar 12 13, 14 17 19 do Catos Eu acho que eu ainda prefiro o Manpower Acho que eu prefiro o Manpower por enquanto Depois, em algum momento, se nós precisarmos, nós trocamos pra grana 50 não é exatamente necessário Como eu disse pra vocês no episódio anterior O que aconteceu? Oh, God Oh, no Oh, no Oh, no Pode não fazer isso comigo, por favor? Seria legal da sua parte 50 pontos diplomáticos ou 160 pontos? 50 pontos diplomáticos, que eu não estou podendo perder grana Tá indo pra onde? Pra as minhas províncias ou pra... Obviamente pras minhas províncias, né? Faz todo sentido Ok, venho pra cá Eu preciso fazer core nisso aqui, galera Só pra vocês entenderem o que eu estou esperando, tá? Eu quero fazer core nisso aqui Uma vez feito core Eu vou explorar essa região Falando em core Eu acho que meu navegador Ele morreu Deixa eu rolar uma aqui Colocar ele aqui Pronto Ele tinha morrido mesmo? Ah, ele tinha morrido Definitivamente ele tinha E eu preciso dele Pra que eu consiga explorar essa região aqui, né? Falando nisso Será que eu já não consigo explorar aqui? A resposta é não Não consigo Ok Sem problemas Se eu estou acima do meu limite de líderes E esse líder aqui, na verdade Ele não é tão necessário Esperar isso aqui cair Eu vou tirar ele daqui Thank you Sério que você veio aqui pra cima? Sério que você veio aqui pra cima? Deixa eu tirar esse cara Demitir ele E é isso Só pra gente não ficar acima E não perder pontos militares ali Não que eu precise de pontos militares Mas enfim Estou quase dando uma grana pra esse cara Pra esse cara ficar feliz comigo De uma vez por todas Você pode vir aqui Dar um jeito nos exércitos de A Chicago E não ficar aí me zoando Por favor Deixa eu continuar fazendo esses cores aqui Tem mais um aqui pra ser feito Estão ok Se não me engano Galera Eu tinha dado uma olhada aqui Tinha mais um cara Que ele se Transformaria no meu tributário Na verdade tem Sari Gyogir E esses caras aqui embaixo E eu vou aceitar Eu quero que esses caras se tornem meus tributários Sim Não é ruim a ideia não Sari Gyogir Tá onde? Tá aqui Eu vou Vou deixar em dinheiro mesmo Tudo bem Você pode me dar dinheiro Estou ok Que isso? E Arkham Separatists Aqui em cima Sério Você pode ir pra outro lugar Por favor? Tem aqui ó Obrigado Os caras estão fazendo zoeira Você continua Andando aqui Pelos meus territórios Bem legal da sua parte Eu vou ter que dar um jeito Nesse cara aqui Provavelmente Provavelmente se eu não der um jeito Não vai ser a Chicago Que vai ser Que dará Basicamente isso Ok Vamos de novo galera Tributários Esse cara aqui Pode ser também Isso aqui é um jeito de Me tornar autossustentável Você também não me daria Exatamente pontos Mas está me dando 3 Ducatos mensais Estou ok Isso aqui Ainda não Na verdade isso aqui Vai terminar em 26 3 de março De 26 Ok Esse é o ponto Que nós estamos esperando Oh God Nem vi isso Nossa colônia Aqui embaixo Terminou Nossa colônia Aqui em cima Provavelmente deu Spawn em alguma coisa Isso aqui é maravilhoso Tá Isso aqui é maravilhoso Isso aqui está terminado De verdade Será que eu vou precisar Desenvolver isso aqui Deixa eu ver uma coisa Eu tenho que transformar Isso aqui em estado Estou ok Transformar isso Com cores Estou ok E para eu mover Eu preciso de 423 pontos Para mover a capital Para cá Perfeito Eventualmente Nós faremos isso Eventualmente Eventualmente Nós faremos isso Acho que ainda não é Exatamente necessário Mas eventualmente Nós vamos fazer Ainda estou perdendo 6 Ducatos How? Sério Minha colônia aumenta Diminuiu Por que eu estou perdendo 6 Ducatos? O que mudou? O que mudou? Corruption Está bem caro Diminuiu um pouquinho Aumentar um pouquinho Porque praticamente Não estou cortando nada Autonomia Ou perdedor de inflação Por muitos pontos Autonomia Autonomia Eu estou perdendo Muito dinheiro Não sei exatamente Por que Mas o fato é Que nós estamos perdendo Muito dinheiro Live stock Aqui Obviamente Preciso com isso aqui Termina o core Meu Deus do céu Nunca foi tão demorado E falaram em ser demorado Mais alguém Que quer ser meu tributário Aparentemente não Mais ninguém Na verdade Poderia mudar Esses caras Todos para dinheiro Agora Na verdade Vamos fazer isso Vamos tentar sustentar Galera Corxin Virou uma república Quando eu vi isso aqui Eu falei What? Como assim república? Mas foi o que virou República Ok Isso aqui vai terminar agora Por favor Come on Come on guys Ok Obrigado Maravilhoso Ok Porque aumenta muito Meu colonial range Para esses barcos Por favor Por que raio de motivo Você Ok Agora eles conseguem Eu quero Eu quero Uma coisa importante Ah Eu quero demitir esse cara Quero demitir esse cara Para diminuir um pouco mais A grana que nós estamos gastando aqui Minha inflação Está sendo reduzida Eu estou quase gastando pontos Administrativos Para reduzir ela Mas eu sinceramente Acho que não vale a pena O que valeria a pena É ter um cara nível 2 aqui Adoraria conseguir Sustentar um cara nível 2 Agora Ok Tu é league Começou Ok Na verdade terminou Bom guys Provavelmente Eu vou precisar Do meu Colonizador Perfeito Então você Eu quero Que você Vá pra cá E deixa eu chamar Meu colonizador de volta Que eu vou precisar dele Primeira província Que eu consegui descobrir Aqui Que fizer borda Com alguém Eu já vou Começar Oh god Você está sendo atacado Tomara que não seja Pelos europeus Ok Eu quero mandar pra cá Ride away Ride away Essa província Eu poderia até Abandonar ela Ela tem live stop Não vale a pena Mas deixa ela aí Você está com Esse cara Você pode Ir pra cá E esse cara aqui É por enquanto Deixa só esse carinha Andando Falando em Andando Na verdade Deixa eu Pegar Um Carinha E deixar ele aqui em cima Isso é perigoso Isso é bem perigoso Que eu estou fazendo aqui Mas está ok Vá procurar ali Eu realmente preciso Dar um jeito Nisso aqui Xagatai Fez alguma coisa Contra mim Aparentemente Declarou guerra Não tenho certeza Isso aqui é perigoso Porque A chance Quando eu entrar em guerra Com esses caras Eles atacaram aquilo ali É tipo 100% Eu posso pegar Mercenário Mantens Não estou usando Mercenário Então Não vejo exatamente Um bom uso Pra aquela ideia Agora Ficar à frente Da tecnologia Aqui Isso faz muito sentido Porque Os bônus Serão muito bons Estamos dando Trade Efficiency E Corruption Isso me ajuda demais Eu acho que também Dá Product Efficiency E Corruption Agora eu quero Me manter Da onde saiu esse cara Xun Suporters What the fuck Dá pra não fazer isso Por favor Eu nem tenho Líderes Deixa eu colocar Esse líder 12 contra 16 Será Não é a melhor opção Mas Acabando pra cá No menos Xun Suporters Melhor é Yau Sai de perto Quando que esse cara Que chega Em Zilhões de dias Você é aliado De quem Só de um cara Só dos Astecas Aqui no meio É ruim Tá É ruim esse cara Ser aliado dos Astecas Mas tá o que Por que Por que Que é ruim Porque eu não vou Conseguir declarar Guerra E ganhar Essa guerra Basicamente Isso Hum É uma tecnologia De corso Pode ser Em troca de dinheiro Vale a pena Eu quero descobrir Quem tá aqui Do meu lado Ok Deixa eu dar uma andada Aqui só pra Descobrir os Astecas De uma vez por todas Broly, Roman e Parm Colocou o Batista Da Áustria E é isso Ok Entrei dentro Vim aqui pra baixo Provavelmente esse cara Já tá chegando aqui Esse cara aqui é aliado De quem Você é aliado Você é aliado De ninguém Você é vassalo De Terascan Que é esse cara Aqui embaixo Ok É um bom cara Pra eu declarar guerra Ok, perfeito Cheguei Vim pra cá Perfeito Preciso do meu líder Aqui Deixa eu ver Como é que tá Essa situação aqui Esse cara tá chegando Você pode vir direto Pra cá Só que eu preciso Desse líder agora Vou colocar esse líder Aqui Hum Ok Vamos declarar Essa guerra Os Astecas Não vão Cadê meu Caos Belli Caramba Você vai ficar Em terra Incognita Aqui Vem pra cá Agora o cara Tá fugindo South America Cadê Você Perfeito Vai Declarar essa guerra Aqui de uma vez Agora os Astecas Vão vir Ah 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 Whatever Que seja Você pode vir pra cá Por favor Ah Na verdade I don't know Whatever Na verdade Não Vocês vão pra lá Esses caras aqui Eu quero Dar um canhão Pelo amor de Deus Não faça isso Uai Por que me zoas Por que me zoas Vou só fazer Carpetite Nesse cara De uma vez Por todas Deixa eu tirar Esse exército Eu não sei Venho aqui pra baixo Depois a gente já vai Declarar guerra Nesses caras Aqui também Porque eu pretendo Tomar um monte De território Aqui Pra depois Fazer paz Inclusive Eu preciso muito Declarar guerra Nesse cara Aqui O que significa Entrar em guerra Com esse cara Só não tenho a mínima Deia como Entrar em guerra Com esse cara A gente vai Descobrir um jeito Quero pegar A maior parte Da borda Possível Aqui Antes de Começar A fazer Fazer Cor Nesses lugares Que provavelmente O exército Dos astecas Estão vindo Aqui pra cima Tenho quase Certeza Esse lugar Aqui Se não me engano É um Forte nível Não Não é um Forte nível Tem um Forte nível Um Só É menos mal Ah Que é isso Ducatos Pra perder Agressiveness Ou 5 de prestígio Pode ser 5 de prestígio Prefiro Tratado da Coreia Acabou Legal Significa Que eu posso Forçar eles Virarem meu tributário E Maybe Vale a pena Eu acho Que eu vou fazer isso Não sei Se eu vou Viver um pra cá Nós vamos Forçar a Coreia Virar nosso tributário Ganhar Dinheiro Sei lá Qualquer coisa Que a gente precisar Durante um mês Ei Você Você quer sair Da guerra Me dê grana Me dê Força Religião Talvez Não consigo Forçar Religião Seguiria sim Era muito trabalho Pegar isso Eu não tenho certeza Que a gente vai fazer isso Perder o claim ali Fazer isso Perder o prestígio Vamos perder o prestígio E aí você Eu quero Basicamente Isso aqui é Phoenixation Se não sei Na verdade Você meio que aceitaria Mas ia pegar uma grana Que eu quero A gente vai fazer isso Phoenixation Mas eu não vou fazer Coding tudo A bávula Disproduced Você é aliado De um cara Que eu nem descobri ainda Outro Os caras já estão Oh God A Inglaterra já está aqui Oh God Oh God Oh God Oh Oh Pera Uou Eu consigo Vou mandar pra cá Beleza Vamos bloquear esse cara aqui Ride away Uau Nossa senhora A gente está meio atrasado Nessa situação Aqui galera Tem que espalhar esses exércitos Começar a declarar as guerras Tech militar Ok Pode ficar à frente do tempo Eu aceito Local Tech modifier Mont devastation Ok Por que não Astecas Por favor Saia da guerra Só quero que você saia da guerra Ele não está Saia da guerra Saia da guerra Não é com ele Aqui aparentemente Não tem mais lugar nenhum Que eu queira Explorar Vamos explorar Qualquer lugar Basicamente Eu posso Eu deveria dar recal Nesse cara aqui Pra não ter que pagar Tão caro Aqui Todas essas coisas Techs Não Na verdade eu quero tech Não Ideias Eu deveria Talvez Eu deveria pegar Essas duas ideias Que faltam As ideias diplomáticas Aqui Pra pegar Além de atrish Ao menos 20% Isso aqui seria muito bom Depois core creation Essas coisas todas Fazem sentido Pra mim E fora que eu vou poder Fabricar claims Oversea Só que Por enquanto não Ok Isso aqui finalmente caiu Você já quer sair Você já sai da guerra De grana E é isso E o arreparations Hum Deixa eu pensar galera Um segundo Ok galera Nós vamos fazer isso mesmo Tá Deixa eu chamar esse cara Aqui de volta Porque eu vou precisar Desses dois Então essa paz aqui Vai demorar demais Vou trazer esse cara Pra cá Ei você Vamos fazer paz Eu quero seu grana Uma rap E etc E etc Não quero que você Se torne meu tributário Por enquanto é isso Tchau Thank you Perfeito E com esse cara aqui Nós vamos fazer paz também Eu quero basicamente Todo o território dele É isso Thank you também Então Esse cara aqui Eu vou fazer core Só em quatro províncias Nessa, nessa, nessa E nessa Antes eu vou queimar Tudo que eu puder Tudo que eu puder Aqui eu vou queimar Obviamente Ok Isso aqui eu já queamei também Já Ok Eu quero fazer core Nessa província Nessa província Nessa província Então aqui eu só tenho quatro províncias Isso não vai ser o suficiente Pra se transformar Em uma nação colonial Não por enquanto Deixa eu chegar com esses exércitos pra cá E right away Eu tenho algumas opções Pra declarar guerra Nós vamos declarar guerra Nesses caras Eu posso declarar guerra aqui Esse cara é vassalo Vassalo de Tarascan Esse cara aqui também é vassalo de Tarascan Aparentemente todo mundo é vassalo de Tarascan Aqui Vem que tá fazendo aquela velha e boa zoeira Esse cara aqui também é vassalo de Tarascan Aparentemente não Ele é aliado de Otomi Que eu não tenho a mínima ideia onde está Eu provavelmente vou declarar guerra nele aqui Eu preciso dos meus Dos meus coisas E eu preciso muito que meu cara chegue aqui Ele vai chegar em 196 dias Vou ficar muito de olho naquilo ali Tipo muito de olho mesmo Deixa eu ver essa zoeira aqui Aparentemente a gente tá tudo controlado Se tá ok Os caras ainda tão chegando ali em cima Perfeito Galera a gente tá fazendo uma grana né Eu sinto que a gente tá fazendo uma grana aqui 4.50 e qualquer coisa do Katos Mas tá controlado Tá bem controlado Tá E agora eu vou pegar o máximo de Over Extend Que eu puder Antes de começar a fazer Core Vou tentar fazer Core em tudo de uma vez E Arkham declarou guerra contra Ming Coitado de Ming Ming É Ming Boa sorte Meow Sepertes Sai pra lá É chato Você pode continuar sua missão de exploração Deveria ter um botão que coloca Exploração automática Sei lá Alguma coisa assim Meus caras voltaram Posso declarar guerra em você Você chamaria Tarascan Você não né Você não chamaria Tarascan Você se chamaria Otomi Tem um cara aqui no meio Poderia chamar ele Pra chamar um monte de gente Talvez me envolver Numa guerra gigantesca Eu sinceramente não sei Se essa é a melhor opção Galera Minha corrupção tá crescendo De novo Sério Não Não deveria É muito dinheiro Que eu perco Com essa brincadeira Eu deveria declarar guerra aqui Talvez não chamar o Tomy O Tomy tá numa região Que eu não vejo ele Ou eu poderia ir lá Ver ele primeiro Quem ele é Vite quem que ele é Esse cara aqui Você é vassalo também Meu Deus Todo mundo é vassalo desse cara O que esse cara arrumou Tá Eu vou declarar guerra em você Vou chamar esse cara Como Kobelige ele sempre Acho que Faz sentido Filho da mãe Essa guerra aqui Não adiantou em nada Essa guerra aqui não adiantou em nada A não ser que eu declare guerra Aqui Esse cara tá vindo para Uma província que eu desconheço Eu vou declarar guerra nesse cara aqui também Ok One Ok Agora sim Posso declarar guerra em você Eu não posso declarar guerra em você Certo? Ok Mas em você eu posso E eu vou Vou trocar Os líderes aqui rapidinho Você vai chegar lá no dia 13 de setembro Perfeito Agora eu vou declarar guerra Legal Só porque eu queria pegar aquele cara ali de uma vez por trás Vamos fazer essa siege Você vem pra cá Estou em guerra com Basicamente ao redor aqui Vamos fazer essa siege Depois a gente anda Faz outra siege Dá pra eu pegar um monte de província agora Isso vai ser bom Isso é bem bom Diga-se de passagem Ok Enquanto isso deixa eu olhar aqui embaixo Meu cara Tá chegando lá em 27 dias Tá bom Então eu vou fazer essa siege aqui E vou mover esse exército lá pra baixo Nós vamos fazer isso Posso dar tech up Tech administrativo Vamos fazer isso Eu ainda não estou à frente do tempo What the fuck Eu quero ficar à frente do tempo nisso aqui também Pra que a gente Ganhe o Ill Corruption Ok Tá Eu ganhei Caus velho Contra Castelli E coisa Isso é bom Pelo menos eu bloqueei eles Eles não tem acesso direto Ali me ajuda Infinito Mas eu preciso de um regimento Right away Aqui Na verdade um regimento Dá Deixa eu ver quantas unidades Podem dar em spawn Aqui 1500 Dois regimentos Dois regimentos Dois regimentos Um cavalaria Duas cavalarias Um cavalaria É suficiente Um Ok Vocês vão Mais rápido Para não Para não Para não Deixar aquela colônia Estragar Seria bem Ruim Ok Galera Eu vou encerrar Nosso projeto de colonização Aqui está indo muito bem Obrigado Acho que vai dar bom Galera Eu sinceramente Acho que vai dar bom Meu nome é Oaka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau